Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aqui com os estudos do NetBeans, hoje trazendo um tutorial bem interessante, introdução às aplicações Java EE Enterprise Edition, hoje uma aplicação bem simples, que vai mostrar alguns recursos do JSF, como que o NetBeans se comporta com essa tecnologia e a introdução de um padrão, um design pattern, a gente vai utilizar o SessionBeans para construir uma fachada de sessão, a aplicação é uma aplicação de mensagem, você posta a mensagem, a mensagem vai ser persistida em um banco relacional, que vai ser o JavaDB, que já vem no Java, e tem uma página de resposta, que diz, obrigado, existem tantas mensagens persistidas no banco, é simplesmente para mostrar como construir a aplicação Java EE, utilizando a fachada de sessão, ok? Então vamos ao tutorial. Primeira coisa a fazer é criar o projeto, eu já tenho aqui o projeto pronto, a aplicação funcionando, já fiz o tutorial, vou construir de novo com nome diferente do que está no tutorial, mas você vai conseguir, deve conseguir acompanhar sem problemas. Novo projeto, janela de novo projeto, categoria Java Web, projeto aplicação Web. O nome da minha aplicação vai ser mensageria, vou salvar no local padrão, não vou marcar usar pasta dedicada para armazenar bibliotecas, se você quiser compartilhar o seu projeto com outras pessoas, esse recurso é interessante, vou utilizar o GlassFish, Java S6 Web, não vou ativar injeção de contextos e dependência agora, apesar de que vamos utilizar injeção de dependência para as Entity Managers, o nome do contexto vai ser barra mensageria, e vou marcar para ele utilizar o JSF, que é um dos recursos Java EE que a gente quer mostrar nesse tutorial. Estou utilizando a versão 2.1 do JSF, posso finalizar e o projeto aqui vai ser criado sem maior problema. Muito bem, projeto criado. Então, dentro da nossa aplicação, do domínio de problema que a gente está se propondo a resolver com o tutorial, nós temos uma classe de negócio chamada mensagem, e a gente vai criar ela agora utilizando o NetBeans. Eu seleciono o projeto, botão direito, o novo, outros, aqui dentro das categorias eu tenho persistência, dentro de persistência é classe de entidade, ou classe da entidade, como está na tradução, e o nome da entidade vai ser mensagem. Essa classe vai representar a mensagem do meu domínio de problema, do meu negócio. Eu vou colocá-la em um pacote de entidades, para ter maior organização no meu projeto. Ela vai criar já, o NetBeans vai criar para a gente já, um atributo que vai ser mapeado como chave primária na solução de persistência, que é um banco relacional, uma tabela, um tipo long, um ID. E eu vou deixar marcado criar unidade de persistência. O nome da unidade de persistência, ele sugere mensageria PU de Persistência Unit, eu vou deixar assim desse jeito. Vou utilizar o Eclipse Link como provedor de persistência, não tem problema, você pode usar o Hibernate, desde que seja um JPA 2.0 você não deve ter nenhum problema. Aqui na origem de dados, eu vou referenciar a minha solução de persistência. Eu vou utilizar o JDBC Sample, que é um banco de exemplo que vem no NetBeans, baseado no JavaDB, no antigo Derby. Vou deixar marcado utilizar APIs de transação Java, para que o JTA gerencie as transações para mim. E a estratégia de geração de tabela, eu vou marcar, eliminar e criar. O que é isso aqui? Quando a minha aplicação conectar no banco, ela vai procurar as tabelas no banco relacional, referente às entidades que estão mapeadas aqui no mundo orientado a objetos. E se não encontrar, ele cria. Nessa situação aqui, criar. Aqui no eliminar, criar, ele dropa todas as tabelas e cria de novo. Eu vou marcar esse aqui, porque como eu já realizei o tutorial aqui, essa tabela já existe. Eu vou promover algumas alterações, posso ter algum problema, então vou marcar, eliminar e criar. E finalizar. Ele criou a unidade de persistência para mim. ArrobaEntity, avisando que isso daqui é uma entidade, que implementa a serialize, ou seja, os objetos resultantes podem ser traduzidos em uma cadeia de bytes para ser escrito persistido em disco, ser escrito em um arquivo, em uma solução de persistência qualquer. Está aqui o nosso atributo id long, que está mapeado com arrobaid, dizendo que ele é o identificador do objeto e vai ser a chave primária na tabela. Eu tenho uma outra anotação aqui, generated value, dizendo que eu não preciso me preocupar com o valor desse id. Quem vai atribuir o valor para ele vai ser a minha solução de persistência. No caso, vai ser o banco. Provavelmente um esquema de autolumeração, uma sequência, algo desse tipo, desse jeito. E a minha entidade de classe já está criada. Na minha entidade de classe, eu só tenho um atributo, que é a chave primária, eu vou criar um atributo para guardar a mensagem, que é um texto. Eu vou chamar de texto. Vou deixar ele privado. E vou utilizar o recurso aqui do editor de código. Para inserir o código para mim, dos gets e dos setters. Está aqui, getter e setter. E ele gera para mim, get texto e set texto. Agora sim, eu já posso passar para a minha fachada. Vamos criar a fachada. Então, para criar a fachada, seleciono o projeto, botão direito, novo, outro. Eu tenho a categoria Enterprise Java Bins, e tenho aqui, um template Bins de sessão para classes de entidade. Ou seja, ele vai procurar classes de entidade no meu projeto, e sugerir Bins de sessão para ela. É exatamente o que eu estou procurando. Então, ele já mostra para mim, quais são as entidades que eu tenho no meu projeto. Eu tenho aqui a mensagem. Posso adicionar na caixa de classes de entidades selecionadas. Próximo. Então, no projeto mensageria, ele vai guardar um pacote de entidades. Eu não quero misturar. Então, eu vou criar um pacote chamado fachadas, onde eu vou guardar as minhas fachadas lá dentro. Essas opções aqui embaixo, é se eu quiser criar uma interface para comunicação local, ou uma interface para comunicação remota com a minha fachada, eu posso. Só marcar aqui. Mas, nesse momento, eu não vou fazer. Eu posso comunicar direto com a minha fachada, sem interface. Posso finalizar. E ele vai criar para mim a fachada. Ele criou, na verdade, duas classes. Uma classe abstrata, que tem a implementação de todos os métodos create, edit, remove, enfim, para poder manipular a minha entidade. E uma fachada, uma classe fachada, que herda de abstract facade. E aí, eu não preciso ter as implementações aqui. Então, separei aqui, para poder reaproveitar, reutilizar o código, caso eu venha a ter mais fachadas, e facilitar a manutenção também. Quer dizer, mudei a estratégia de criação de entidade, eu faço isso na classe abstrata, todas as fachadas já vão estar atualizadas, já vão estar resolvidas. Então, criei a minha fachada. Vamos continuar no tutorial, vamos continuar na aplicação. Na sequência, a gente vai criar as páginas e o bin gerenciado. Na especificação JSF, eu devo ter um bin gerenciado para cada página JSF. Porque no bin gerenciado, eu coloco toda a implementação de código Java, e nas páginas JSF, você vai colocar o seu HTML, CSS, o JavaScript, seus templates, bootstrap, enfim, tudo aquilo que o usuário vai ver, que ele vai enxergar. Então, vamos criar primeiro o bin gerenciado. Então, a gente clica com o botão direito no projeto, novo, outros, eu tenho todas as categorias aqui, uma delas é Java Server Faces, dentro de Java Server Faces, o que me interessa é o bin gerenciado JSF. O nome do meu bin gerenciado vai ser mensagem view. Fazendo uma alusão aí à camada de visão, no meu modo view controller, o meu bin gerenciado e a minha página JSF vão responder pela view, pela visão. Projeto mensageria, vou colocar num pacote que eu vou chamar de visão, por que não? Visão. Tá? Ok. Não preciso referenciar arquivo de configuração. Aqui o nome que eu vou referenciar ele na página, tá com minúsculo, vou botar maiúsculo, mensagem, view, só pra ficar igual. O escopo eu deixo de requisição, não vou colocar nenhuma descrição agora. É só isso. E ele criou pra mim, o bin gerenciado. Certo? Tá aqui, é um bin gerenciado, tá anotado como Managed Bin, o nome dele é mensagem view e a desculpa de requisição. Sem problema. Agora a gente precisa chamar aqui dentro a fachada, que é um bin, que é um session bin. Então como é que eu utilizo, como é que o DEM me ajuda a fazer isso? Bem simples. Então eu posso clicar com o botão direito aqui dentro do editor, pra chamar aquela opção inserir código, ou recorrer ao atalho Alt Insert. E uma das opções que ele me dá aqui, é chamar Enterprise Bin. que é exatamente o que me interessa. Dentro do meu projeto mensageria, eu tenho lá o meu bin, mensagem faceid, a minha fachada. Seleciono ele do OK, e ele já coloca aqui a chamada. Ele já vai injetar, já vai preparar a injeção do meu bin aqui. Isso é a injeção de dependência. Certo? Então depois que o meu bin está referenciado, com arroba JB dentro do meu código, eu posso começar a utilizar os métodos que ele me expõe aqui, os serviços que essa fachada me expõe aqui dentro. Então eu estou fazendo o trabalho do cliente que está consumindo os serviços da fachada, com essa mensagem view, com esse bin gerenciado aqui. Então vamos adicionar um código, que é pra inicializar inicializar um atributo mensagem. Eu vou criar um atributo mensagem aqui. Então eu vou escrevendo, ele vai reclamando, e eu vou utilizando os recursos do IDEA pra ir resolvendo o meu código que eu escrevi. Então a primeira coisa que ele reclama é da mensagem, eu não tenho nenhuma importação pra essa classe. Ele já me sugere adicionar importação pra entidades mensagem. E o meu código já ficou tudo resolvido. Ok. Vamos deixar esse atributo privado. Vamos criar os Gets e Setters dele, que é mais interessante. Mensagem, gerar, ok. Agora eu quero dois métodos. Eu quero um método pra criar mensagem, pra guardar mensagem, e quero um método pra me dar o total de mensagens que já foram gravadas, pra fazer a minha página de retorno. Então eu vou criar um método aqui pra gravar. Vai retornar uma string, eu já explico o porquê. Vai ser um public string postar mensagem. Certo. E como é que ele vai gravar a mensagem? Ele vai consumir o serviço da fachada. E a fachada já está referenciada aqui. Mensagem fachada. .create. Recebendo a mensagem. E eu vou retornar o nome da página que eu vou criar de retorno. The End. No JTSF você faz a navegação configurando casos de navegação ou retornando a string que bate com o nome da página que você quer retornar, que você quer carregar. Então como é que vai funcionar isso aqui? Qual é a lógica? A gente vai ter na página index um formulário pra poder postar a mensagem. Quando você der um ok, ele vai chamar o método aqui postar mensagem. E o atributo do texto da mensagem vai estar mapeado pro valor texto, pro atributo texto, desse atributo mensagem do Session Bean. Do Bean gerenciado. Do Manager Bean. Então ele vai gravar essa mensagem no banco e vai retornar a string The End. E vai navegar automaticamente pra página de resposta que deve chamar The End. Certo? Então eu quero um outro método aqui também pra página de resposta que retorna a quantidade de mensagens. Vamos lá. public int vai retornar uma quantidade, um valor inteiro getNumero de mensagens. Certo? E eu vou consumir também o serviço da fachada pra resolver esse problema. Diz mensagem fachada ponto count count ele vai retornar o total de mensagens que estão guardadas no banco pra mim. Perfeito? Até agora simples e tranquilo. Vamos modificar a página index pra adicionar o formulário pra gente. Então aqui na minha pasta páginas web eu tenho o index.xhtml vou tirar o hello from facelets que já veio nele vou arrastar aqui da minha paleta um formulário do JSF tá certo? E vou colocar aqui mensagem um input text cujo velo vai estar mapeado pro atributo mensagem do bin gerenciado. Lembra que a gente falou que cada página do JSF tem o seu bin gerenciado? Então da página index vai ser o mensagem view que a gente acabou de criar. mensagem view ponto mensagem ponto texto certo? E agora eu preciso de um botão pra chamar a criação da mensagem h2.com and button cuja action vai estar mapeada pra um serviço do seu bin gerenciado que é o mensagem view que no nosso caso é o postar mensagem olha como ele vem diferente aqui né? eu estou expondo do mensagem view a mensagem o número de mensagens que é o método e o postar mensagem que retorna uma string é esse que me interessa então aqui eu vou dar um valor para o atributo texto do do atributo mensagem da mensagem view e aqui eu vou gravar ele no banco chamando o postar mensagem do mensagem view que chama o create lá da fachada salvo todo mundo estou com o meu formulário completo funcional agora só falta a gente criar a página de resultado para exibir o resultado de todo todo esse trabalho dentro de páginas web novo ou outros java server faces na categoria página jcf aqui no tipo de arquivo e vou chamar a minha página de the end por que the end porque é a string que o método postar está levantando postar mensagem está levantando certo não vou adicionar nenhuma pasta vou deixar facelets também como opção que é a notação que ele obedece vou apagar hello from facelets e vou colocar aqui obrigado existem tantas mensagens esse resultado de mensagens aqui a gente consegue com output text cujo valor vai estar mapeado para um serviço do mensagem view que deve me dar o número de mensagens salva tudo executa então está aqui carregou a aplicação ficou faltando um value no botão vamos colocar o value no botão para completar direitinho com a de button value postar mensagem agora eu posso recarregar a página e está completinho e a gente testa obrigado existe uma mensagem obrigado existem duas mensagens é isso que a aplicação faz então aqui a gente aprendeu a criar páginas JSF com bins gerenciados consumindo serviços de uma fachada que trabalha para algumas para uma entidade essa é a arquitetura proposta do tutorial eu espero que você tenha gostado coloque suas dúvidas suas críticas suas sugestões que eu vou apreciar bastante muito obrigado até o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre ajax e jcf e até o próximo